Música De volta com o Boa Vontade Entrevista aqui pela Boa Vontade TV que leva até você o melhor conteúdo da televisão brasileira com o diferencial da espiritualidade ecumênica. Você que mora em São Paulo, na capital paulista ou na região metropolitana pode acompanhar a nossa programação pelo canal 45.1 Digital. E hoje estamos conversando com o professor de literatura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Manuel Ricardo de Lima, sobre a vida e a obra de Paulo Leminski. Professor, a gente sabe que a poesia dele tem várias experimentações, várias facetas, mas como o senhor definiria a poesia de Leminski por ser inovadora, é concreta? Posso te contar uma anedota que nunca se sabe direito se é uma lenda, se de fato se deu, mas em 1963 aconteceu em Belo Horizonte a Semana Nacional de Poesia de Vanguarda, aquela época organizada por Afonso Ávila, um poeta de Belo Horizonte. E os irmãos Haroldo e Augusto de Campos e Despe e Natale, que eram os inventores naquele momento da poesia concreta no Brasil, estariam lá. E o Leminski tinha muita curiosidade com isso, o Leminski à época tinha 19 anos. E reza-se uma lenda, conta-se uma história, uma narrativa que o Leminski teria de carona de Curitiba até Belo Horizonte, cumprindo esse percurso para encontrar com esses poetas. Anos depois, numa carta ao Regis Bonvicino, um poeta de São Paulo, o Leminski diz que ele era muito mais concreto do que esses poetas concretos, porque esses tiveram que se reinventar concretos, ele já tinha nascido concreto. Então o Leminski tinha um pouco essa faceta, a poesia do Leminski passa um pouco por essa experiência. E aí ele até brinca num texto, porque ele diz assim, como pode uma sociedade tecnocrática como a americana ter uma poesia de pauta oral, que era a poesia dos beats, que era uma poesia para ser falada? E como pode, numa sociedade analfabeta ou semi-analfabeta como a nossa, de pauta oral, ter uma poesia tecnocrática, de reinvenção do signo linguístico, quase científica? Então ele dizia, eu me equilibro aí, meu trabalho se equilibra aí. Nem de um lado, nem do outro, mas nessa ambivalência. Nem um, nem o outro, mas ao mesmo tempo um e outro. Procurando um ponto de equilíbrio, né? É, uma espécie de ponto neutro. E aí eu posso, enfim, mostrar um poema do Leminski, dois poemas que eu acho que dizem um pouco, um pouco onde ele procura se definir, mas ao mesmo tempo se apagar. Ah, sim, claro. Que tem isso, tem muito a ver também com o Fernando Pessoa. Então são dois poeminhas que parecem muito simples, mas são poemas que dizem de coisas muito mais sofisticadas do que a gente consegue ler assim imediatamente. E são ambos sem título. Um ele diz assim, um dia a gente ia ser Homero, a obra nada menos que uma Elíada. Depois a Barra Pesando dava para ser aí um Rambô, um Garete, um Fernando Pessoa qualquer, um Lorca, um Eloá, um Ginsberg. Por fim acabamos o pequeno poeta de província que sempre fomos, por trás de tantas máscaras que o tempo tratou como a flores. E o outro que eu gosto muito, porque ambos começam numa ideia de desejo. Um dia a gente ia ser Homero, isso é um. O outro começa, eu queria tanto ser um poeta maldito, a massa sofrendo enquanto eu profundo medito. Eu queria tanto ser um poeta social, rosto queimado pelo hálito das multidões. Em vez, olha eu aqui, pão do sal, nesta sopa rala, que mal vai dar para dois. Então ele, de certo modo, ele vai desmontando esse lugar do poeta como quase um espaço de sagração e vai lançando o poeta nessa mistura com o povo, com a multidão, com o andar na rua. Então tem essa queda de fato. Vocês são os traços inovadores da poesia dele. Muito, muito. Interessante. Essa coisa de trazer para uma coloquialidade, mas ao mesmo tempo muito sofisticada. E com relação às biografias, professor, o que o senhor pode destacar? Olha, eu adoro essas biografias. Aliás, assim, eu tenho momentos de relação com Leminski e que eu vou mudando um pouco. Agora eu gosto mais disso, agora eu gosto mais daquilo. Neste momento eu gosto mais das biografias. É porque essas biografias, de certo modo, têm uma relação direta com a tradição do autorretrato. Então essas biografias estão muito mais próximas da pintura do que do texto, do que da literatura. Isso é que é interessante em artistas como Leminski, que têm esse nível de sofisticação. Sim. Ele escreveu quatro biografias. A primeira biografia, que é a de Bachô, depois ele escreve a de Cruz e Sousa, depois ele escreve a de Jesus Cristo, e depois ele escreve a de Trotsky. E ele dizia que nessas quatro operações, o poeta japonês, que teria sido superintendente das águas, o que nós chamamos hoje de ministro da agricultura, que foi Bachô, que inventou o Waikai, Cruz e Sousa, que era um poeta negro, simbolista, do sul do país, quer dizer, de um espaço de margem, que numa época em que o país era completamente branco, quer dizer, a poesia que se praticava, inclusive, era a parnasiana, que é uma poesia metrificadamente branca, de aristocracia. Depois Jesus Cristo, que segundo ele é o pensamento mais radical que ele já viu, que ninguém veio com tanta força para mudar tudo. E depois Trotsky, que é o homem do pensamento da revolução para o comum, em que todos seriam iguais, enfim. Então seriam essas quatro formas da vida se manifestar. Mas, de fato, nessas biografias, Leminski está pintando seu autorretrato. E as biografias são lindas, são lindas, lindas, textos maravilhosos de ler. E um outro destaque da verdadeira também é que ele, além de todas as atividades, ele também foi letrista e músico. Foi. Na verdade. Ele era um instrumentista muito regular, né? Vamos dizer assim, Leminski tocava um violão muito ruim. As imagens que se tem do Leminski tocando, é assim, é um violão de pouco ouvido, é um violão esforçado. Mas ele se valeu de várias partes. É, eu sei disso porque eu toco um violão muito esforçado, então eu sei, dá para, você percebe bem. Ah, é da área, né? É, mas ele tem letras, assim, por conta do poema, que é muito fácil de ser recuperado, por conta de um certo ritmo, né? E que foi, muitos poemas, que nem eram letras de canção, foram trazidos para o universo da canção, né? Ele tem um poeminha que diz, um homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim de lado, como se chegasse atrasado, andasse mais adiante, carrega o peso da dor, como se portasse medalhas, uma coroa, um milhão de dólares, ou coisa que os vale, enfim. Esse poema, por exemplo, Itamar Assunção, já depois da morte do Leminski, musicou. Então, quer dizer, era um poema que não foi pensado para ser letra de canção, mas, por conta desse ritmo, que parece uma embolada, né? Um homem com uma dor é muito mais elegante, caminha assim de lado. O próprio poema tem uma certa musicalidade, um ritmo, né? É, como se chegasse mais adiante. E olha que tem palavras dificílimas, né? Uma coroa, um milhão de dólares, isso é difícil de cantar. Mas ele teve muitos parceiros, e eu destaco dois, porque tem duas canções que gosto muito, uma com Moraes Moreira, e outra com Caetano Veloso. A com Moraes Moreira, que é Valeu, que eu acho lindo, que ele diz, dois namorados olhando o céu, chegam à mesma conclusão, mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim Valeu. Eu acho isso muito bonito. E aí a letra continua. E do Caetano? E Caetano é Verdura, que foi um poema que eu acho que também é uma apropriação, né? Caetano também pega para fazer isso. E eu já nem sei se Leminski tinha uma música disso, e o Caetano usa tudo, ou se Caetano musica esse poema. Mas o Verdura é que ele fala do vendi meus filhos para uma família americana, eles têm carro, eles têm grana, quero voltar e passar um tempo em Copacabana, uma coisa assim, não me lembro exatamente. Mas que é uma canção que ficou muito bonita, né? Com bons parceiros, né? Depois tem Gil, que lhe dedicou uma canção chamada Logo Nedé. Ele tem até uma frasezinha numa carta que ele diz assim, que ele vai ver um show do Gil, Gilberto Gil, e o Gil lhe dedica uma canção, que é Logo Nedé. E ele escreve para esse amigo dizendo, olha, eu estou muito feliz, porque hoje Caetano gravou uma música minha, Gil me dedicou uma canção no show, ou seja, definitivamente meus ídolos viraram meus fãs. Que parceria boa, hein? Muito boa. Tem duas coisas aí que são muito importantes, que resumem um pouco. Primeiro, que toda a pauta da constituição da vida, que é a pauta da constituição do poema do Lemins, tem a ver com desejo. É um desejo de mundo, um desejo de transformação, um desejo de mudança, ou seja, o Lemins que se envolve numa operação política de transformação do mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que, saindo disto, esta poesia, que é um pensamento, isto é que difere o Lemins, que é de uma poesia mais recente, que é muito frágil, muito frágil porque ela não tem circulação de pensamento dentro dela mesma, é uma selvageria nesse pensamento. Lemins que é um pensador selvagem, selvagem nesse sentido de que estamos no mundo para uma aventura e precisamos cumpri-la com algum rigor político em relação ao outro, em relação ao estatuto social, em relação à mudança mesmo. Estamos no mundo para mudá-lo um pouco. Então, a frase do Kafka, que eu acho que resume, então, essa tarefa do Lemins, que é escrever para não morrer ou para morrer de outra maneira. Então, eu acho que isso resume um pouco a tarefa do Lemins com o poema. Sem dúvida, um grande legado deixado por ele, né? Enorme legado. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui na Boa Vontade TV, por essa aula, né, que você deu a literatura brasileira. Também. E sinta-se sempre convidado a participar dos nossos programas aqui. Quando quiserem, eu venho, sim. Parabéns pelo trabalho, pessoal. Obrigado. Hoje você acompanhou no Boa Vontade TV um pouco da vida e da produção cultural do multiartista, escritor, poeta e tradutor curitibano, Paulo Leminski. Nós conversamos com o professor de literatura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, Manuel Ricardo de Lima. O Boa Vontade Entrevista chega ao seu final, mas você segue na programação da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.